Então agora a gente abre para as falas. Eu quero só começar fazendo uma provocação aqui porque eu dialogo com essa questão a partir de várias inserções. Eu sou professor da área de saúde da família, atuo então em comunidades aqui na cidade de Campinas, sou também vereador. Aqui na cidade de Campinas. E me deixa muito angustiado enquanto um parlamentar antiproibicionista ver a eficácia política do discurso proibicionista e o quanto estes agentes, estes atores têm crescido junto com essa onda conservadora, esse processo de banalização e relativização de todos os direitos fundamentais que a gente tem tido especialmente intensificados mais recentemente. Mas a percepção clara de que a gente que faz essa discussão, ao invés de estar caminhando para frente, a gente está numa situação de recuo cada vez maior, de cada vez um aperto mais forte. A gente vê ao mesmo tempo políticas feitas, a questão da privatização das prisões, as prisões privadas, todo um circuito econômico que opera de forma cada vez mais intensa em torno dessa questão, produzindo ainda mais grana, mais lucro, mais renda. A questão de diversas denominações e grupos, religiosos ou não, mas que se beneficiam dessa cadeia de forma muito intensa, e um resultado de uma proliferação de representantes nos parlamentos, que são os representantes da guerra às drogas. Na Câmara de Campinas, dobrou a quantidade de representantes da guerra às drogas entre a última legislatura e essa legislatura. Já era difícil fazer esse debate antes, hoje em dia fica um pouco mais difícil, porque realmente eles vêm com uma força muito grande, uma capacidade muito grande de mobilização. Então, a provocação que eu quero fazer aqui é o que são as nossas estratégias de debate. Evidentemente, tem isso aqui que nós estamos fazendo, mas eu continuo, a gente estava aqui antes falando, eu e Francisco, que de certa forma algumas mídias são hoje parceiras táticas nessa discussão, mas eu confesso que eu não sinto isso efetivamente em nenhum espaço de formação de opinião mais amplo. um ativismo para trazer um pouco de razão para essa discussão, que vem a tornar mais públicas essas questões. Ainda não vi novela que mostra isso. Na novela, a gente vê, é o cara que é o zumbi, que é o termo que a gente mais ouve hoje nessa discussão, desde a época do debate mais intenso sobre internação compulsória aqui no Estado de São Paulo, particularmente desde 2013, a expressão zumbi virou arroz de festa. Todo o mando de gente foi colocado no status de zumbi. Então a gente vê isso, a pessoa que está lá, que está se acabando, aquela foto que você colocou da alérgia ali, a cara daquilo ali em tudo quanto é espaço. Então eu sinto que a gente precisa pensar estrategicamente com muita força para ver efetivamente onde é que a gente pode encontrar aliados para fazer alguns buracos nesse muro. Enfim, quando a gente voltar para as conversas aqui, se vocês puderem falar disso, eu agradeço. Então eu vou abrir, pessoal, para quem quisesse colocar, vou pedir que as intervenções sejam breves. Boa tarde a todos. Eu desejo dar parabéns aos organizadores do evento. Eu desejo perguntar para a professora Maria Lúcia Caram. Ah, meu nome é Alexandre Tupinambal, sou do Rio de Janeiro, sou advogado. E eu desejo perguntar para a professora Maria Lúcia e para os outros participantes da mesa também. quais seriam estratégias, não para combater, porque seria um contrassenso com o que eu vou perguntar, mas para desestimular a chamada esquerda punitiva. Até porque o título do colóquio é Fórum, Prisão, Para quê? Que é mais ou menos, quer dizer, eu acho que não é consenso, mas é um pouco mais fácil nós sermos contra o cárcere, contra a prisão, em relação às substâncias psicoativas. Mas em relação à corrupção que... Quer dizer, em relação... Já me traindo aqui. Em relação aos crimes cuja punição poderia soar simpática para nós outros aqui. Em relação à criminalização da corrupção. Qual seria a estratégia para nós tirarmos, para nós desestimularmos esse discurso que camaradas nossos muito frequentemente fazem? Por exemplo, a própria camarada Luciana Gerro frequentemente faz uma ode ao punitivismo, desejou que um certo candidato à presidência saísse ao gemado do estúdio. Enfim, camaradas até muito bem-quistos por nós, mas que frequentemente, posso até citar para o camarada Ivan Valente, o próprio Chico Alencar, uma pessoa com a qual eu tenho uma estima muito grande, há pouco tempo apresentou um projeto de lei criminalizando a formação de Caixa 2. O camarada Freixo, no relatório da CPI contra as milícias privadas, esse nome até para a professora Vera Malaguti problematiza um pouco, porque o miliciano, obviamente, é o cidadão que foi expulso da APM por fazer o que a sociedade ou o povo quer que faça. Então, uma das recomendações da CPI das milícias era que fosse criminalizada a milícia privada, e acabou sendo, infelizmente. Enfim, era essa a colocação, desculpa pela extensão da pergunta. Mais alguém aí, pessoal? Aqui, olha. Boa tarde. Eu sou Kauane, sou estudante de psicologia da Provi. Todo mundo dá. Eu também sou militante da luta antimanicomial. Então, eu gostaria, na verdade, de perguntar sobre uma referência, porque a gente está falando sobre um fórum que questiona prisão para quê e para quem. E você usou a referência do Laranjeira. Eu um pouco me questiono, Ronaldo Laranjeira, por conta de toda a política que a gente está vivenciando hoje, retrocesso em São Paulo, de braços abertos. E é uma pessoa que defende a internação compulsória, não acredita no consultório de rua. Então, eu fico pensando se isso também não pode ter alguma relação com o tema que a gente está debatendo, enquanto militante. Enfim, obrigada. Oi, boa tarde. Eu sou a Vivian, sou estudante aqui na pós-graduação em História. E o meu tema de pesquisa é encarceramento feminino. Então, estou formulando também algumas perguntas aqui junto com os convidados. Obrigada por esse debate que está acontecendo. Uma questão que eu me pergunto às vezes, quando a gente tem um debate sobre a questão da proibição e da legalização das drogas, por exemplo, já trazendo um pouco também o que foi falado na parte da manhã, é pensar o biopoder como algo que vai regulando as condutas, pensando Michel Foucault, e como a gente cria os espaços de existência. E, como já foi colocado pelo professor Edson Passetti, que a oposição, às vezes, pode ser uma própria armadilha para o poder. Então, a gente pensar a questão das drogas dentro do capitalismo, e, quando a gente coloca a legalização, sem pensar uma reforma social, eu fico me perguntando se a população pobre, negra, continuaria, continuaria não, entraria nesse mercado legal das drogas. Porque a gente pensa que, com a regulamentação das drogas, a legalização, não sei, talvez a gente não esteja pensando uma proposta, uma nova proposta, mas só formulando questões, mas me vem na cabeça que estariam as drogas disponíveis em lugares para ser compradas e regulamentadas com taxa de impostos, e isso talvez ficaria caro. E a gente pensar, talvez, o vício como, não sei, a gente vê aí, muitas vezes, o álcool, como foi colocado, é altamente regulamentado e, enfim, fomentado para a gente cada vez mais usar, e a gente tem pessoas pobres que tomam álcool de posto. Então, pensar um pouco essa dicotomia, como ficaria o mercado ilegal? Será que talvez não seriam novas formas de punição e etc? Desculpa me alongar. Só repete seu nome, por favor. É Vivian. Boa tarde. Eu sou o Beline, eu sou membro do Leipse, aqui em um dos grupos de pesquisa de psicoativo, aqui dentro da universidade, e eu sou professor de direito penal. Uma coisa que me deixa um tanto quanto preocupado, quando a gente começa a pensar acerca dessa questão de prisões e drogas, é talvez a influência, quando a gente começa a pensar numa coisa que vem se discutindo muito, que é a ideia de privatização de presídios. Da mesma maneira que a gente tem um problema muito grande com essa história do tratamento do usuário, de se internar esse usuário e levar a tratamento, porque a gente sabe que isso demanda uma quantidade enorme, inclusive de dinheiro público, a gente também, me parece que está na hora de começar a refletir uma relação direta entre esse problema do tráfico, e a gente está falando de uma quantidade significativa do percentuais de presos, sejam provisórios, sejam definitivos, que a gente tem de dentro do sistema, são oriundos dessa guerra maldita às drogas, mas me parece que dentro de um poderio econômico que vai vir às voltas dessa ideia de privatização do presídio, se já existe alguma, alguém que sabe me dizer, se já tem alguma pesquisa ou alguma linha de pensamento tratando dessa correlação efetivamente entre o poder econômico para criar esses presídios privatizados e que vai gerar um volume de dinheiro afeto a isso monstruoso e o efetivo combate às drogas que me parece que são contra censos. Eu não sei se já existe alguma pesquisa ou alguém já viu alguma coisa correlacionando essas questões econômicas entre esses temas. Bom, acho que, enfim, falar rapidamente algumas questões. Mas, primeiro, acho que não se pode misturar o debate da urgente necessidade de legalização e consequente controle e regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas com a questão do capitalismo. Isso pode perfeitamente e vai se dar, certamente vai se dar, nos marcos do capitalismo. Pode atrasar essa questão, por exemplo, que só pode legalizar, se for a produção, contemplar os pobres, se for socialmente justo. Isso não é no resto, porque tem que ser em relação à maconha, cocaína, enfim, são coisas completamente diferentes. É importante, o que é urgente é romper com essa alimentação de violência que recai fundamentalmente sobre os pobres, que morrem, que são presos. Então, ainda que pobres não consigam emprego, mas alguns vão conseguir emprego nas empresas legalizadas, como trabalham em qualquer outra empresa legalizada. Mas, ainda que não conseguia ser emprego nessas empresas legalizadas, seria um ganho para essas pessoas não serem mortas e não serem presas. Essa é a grande questão. A questão do capitalismo é uma outra história, uma outra discussão. E aí é importante lembrar também, quer dizer, da visão liberal, é uma visão muito importante, sim, nesse tema. O The Economist jamais fez, usou esse discurso só da questão do usuário. O The Economist sempre falou da legalização da produção do comércio, do consumo de todas as drogas. Aliás, uma das primeiras pessoas que falou sobre a necessidade de legalização da produção do comércio, do consumo de todas as drogas, foi o Milton Friedman. Então, nesse ponto, é importante, sim, afirmar a questão da liberdade individual. A questão da liberdade individual não diz respeito só à opção por usar drogas, à opção por se fazer mal. Diz respeito também à questão da produção e do comércio, porque também é um direito individual, um direito fundamental que o Estado não interfira em condutas que não trazem dano, o risco de dano a terceiros, como é o caso da negociação, da comercialização da venda de uma substância de acordo com a vontade de quem está comprando. Então, a questão, a afirmação da liberdade individual é, sim, um ponto que me parece fundamental nesse debate. E, nesse momento, quer dizer, talvez seja a questão mais importante a se discutir nesse momento, especialmente no Brasil, é a questão do respeito aos direitos fundamentais, que é uma questão absolutamente desprezada, e que é esse desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos individuais, que tem levado ao aprofundamento à grande expansão do poder punitivo, ao crescimento da prisão e a esses posicionamentos, como o posicionamento do que eu chamei de esquerda punitiva, de tratar as pessoas com dois pesos e duas medidas, que é o mesmo posicionamento da diferenciação entre o usuário e o traficante, quem quer diferenciar com tanta ênfase o usuário de traficante está dizendo que o traficante merece prisão. É uma pessoa que defende a prisão, que defende o proibicionismo, que defende a guerra às drogas. É preciso ficar claro que quem quer essa diferenciação entre o usuário e o traficante está reafirmando o proibicionismo, não são antiproibicionistas. Então, é fundamental essa afirmação e essa conscientização de que os direitos fundamentais definidos nas Declarações Internacionais de Direitos Humanos, definidos nas Constituições Democráticas, são direitos para todas as pessoas, e não só para os nossos amigos. ou para quem nos é simpático, que é o que acontece hoje. A gente hoje, no Brasil, não tem mais... O respeito dos direitos fundamentais acabou totalmente. Não existe mais dentro do processo penal, o processo penal hoje não existe mais. O devido processo legal é algo que foi... Não existe mais. Vivemos a absoluta arbitrariedade, não só na República de Curitiba, mas reafirmada em vários lugares. E isso, poucas pessoas efetivamente repudiam essa violação dos direitos fundamentais. Poucas pessoas repudiam a delação premiada, que é algo absolutamente... É um instituto absolutamente incompatível com um processo penal de um Estado democrático. A delação premiada é algo que tem tudo a ver com ditaduras, não tem nada a ver com o Estado de Direito, até porque impede o próprio exercício do direito de defesa. Mas é impressionante como pouquíssimas pessoas condenam a delação premiada. Não, é ruim quando atinge os nossos amigos, mas quando atinge o inimigo é ótimo. Aí citam como exemplo. Eu vejo várias pessoas de esquerda satisfeitíssimas porque o Marcelo Odebrecht falou que o Aécio recebeu não sei quanto. E isso acontece no geral. Então, acho que hoje o fundamental, para a gente superar essa questão da esquerda punitiva, não só essa questão da esquerda punitiva, mas para superar o generalizado desprezo aos direitos fundamentais, é se reafirmar a questão de que direitos fundamentais são universais, ou seja, direitos fundamentais, isso é uma conquista da história da humanidade que está sendo abandonada. Direitos fundamentais são universais, valem para todo mundo, valem em todas as situações. E é com essa concepção, que é a única concepção compatível com a ideia de democracia, com a ideia de Estado de Direito, que a gente pode responder essa pergunta, prisão para quê e para quem, respondendo que prisão para ninguém, para absolutamente ninguém. Muito obrigado. Bom, rapidamente, queria falar só três pequenas questões. A primeira, Maria Lúcia, diz respeito ao tema da Economist, talvez na rapidez da fala aqui não tenha ficado claro, a Economist sempre defendeu a legalização da toda a esfera, produção, venda e consumo, pelo viés, obviamente, liberal, capitalista estadunidense, ou ultraliberal, em algum sentido. E essa mesma racionalidade neoliberal também se aplica, por exemplo, à privatização de presídios. Então, como todos os discursos, nenhum discurso é unilateral. E, lembrando do Foucault, já que para quem trabalha com uma noção foucaultiana como eu, os discursos têm polivalências táticas. Você investir, por exemplo, num discurso de direitos fundamentais, não tem um valor universal, simplesmente. Você pode ter uma situação na qual ele seja altamente subversivo, dependendo da situação política, social, histórica em que você vive, e outro no qual ele possa ser, como eu acho que tem sido na questão da divulgação de certa lógica militante de drogas, capturado por uma lógica que é financiada por grandes ONGs que recebem dinheiro de financistas internacionais e que despolitizam o discurso sobre as prisões. Porque daí, sim, vira um discurso individualizado despolitizado, e não potencializador de um debate mais ampliado a respeito das prisões. Eu não vejo nenhum dessas pessoas que eu conheço que falam sobre legalização das drogas, no sentido ultraliberal, questionar as prisões. Então, aí, eu acho que existe uma dicotomia que é facilmente capturável. Mas pode não ser capturável, depende de quem fale. Enfim, eu acho que você defender a legalização da produção do comércio consumidor, não necessariamente você precisa ser contra as prisões, não necessariamente você tem que ser abolicionista. Eu sou. Agora, por exemplo, na Alip Brasil, a maioria não é. Então, não necessariamente você tem que condicionar a defesa da legalização ao fim das prisões. Ela, objetivamente, contribuirá para diminuir as prisões, para cortar o alimentador das prisões. Mas isso não pode ser uma exigência de que todo mundo que defende a legalização tem que ser abolicionista das prisões. São também discussões diferentes. Então, eu não acho que todo mundo tem que ser nada. Eu só acho que a gente está em um fórum sobre prisão para quem e para quem. E o posicionamento é que não dá para discutir a questão da prisão e para acabar com as prisões sem discutir o fim do proibicionismo. Então, algumas pessoas não. O que é que não é verdadeiro? O que é que não é verdadeiro? O que não dá para discutir a legalização sem discutir o fim das prisões. Dá, claro que dá para fazer isso. Até porque a maioria dessas pessoas vai continuar sendo presa. A não ser que você partilhe de uma utopia de que o fim do proibicionismo vai acabar com a punitividade. E é claro que não vai. Esse público-alvo hoje, que é preso por conta de tráfico de drogas e que antes era por crimes contra o patrimônio, vai continuar sendo preso por outra coisa. Ou vai voltar a ser sequestrador, vai ser terrorista, ou vai ser qualquer outra coisa e vai continuar sendo preso. Então, assim, eu acho que investir no fim do proibicionismo como uma... Eu não sei se vai ser mais difícil ou mais fácil. Eu acho que a discussão é o seguinte. A gente tem que fazer uma discussão. Ou você está pensando no fim da interceptação da punição. E aí você fala de prisão e o proibicionismo é um dos elementos para a via do punitivismo. E aí você tem uma correlação que não é causal. Por isso ela não é necessariamente vinculada, mas ela é correlacionada. Ou você vai ficar falando apenas assim, uma questão da utopia. E aí eu volto à questão da... É Vivian? Sobre o que fazer em meio ao capitalismo. É claro que a gente não está aqui. Quem viu a conferência do professor Edson Passetti, ele fala um pouco sobre o que é a heterotopia. Quer dizer, então, o que é realizar resistências no presente. Dane-se o fim do capitalismo, não vai acontecer. Agora e talvez nunca aconteça, sei lá. Talvez seja no futuro no qual a gente não esteja mais aqui. O que interessa é quando a gente está aqui. E aí eu lembro de uma história, bem pequenininha, só para encerrar, sobre a questão da maconha. E dos coletivos de produção de maconha. No Canadá existem coletivos de produção de maconha, cooperativas. É proibida a produção de maconha no Canadá? É. Consumo é proibido? É. Só que existem coletivos que têm certa leniência da proibição pelo Estado, que isso é uma repressão, o Estado não vê eles como um perigo ou uma ameaça à segurança pública. O pessoal se cotiza como se fosse um clube, paga uma cota, planta maconha e cada um retira o quanto que contribuiu. E aí cria uma situação que contraria qualquer manualzinho de cursinho de administração de empresa, que diz que sempre que tem demanda e oferta tem mercado. Não tem. Ali ninguém lucra com isso. Então ali continua tendo capitalismo, continua tendo proibição das drogas, continua tendo Estado, continua tendo polícia, e existe um nicho ali de pessoas que não vivem nem do capitalismo, nem do tráfico, nem de nada. Então são pessoas que não querem comprar a maconha nem de traficante, e nem da Philip Morris. Está certo? Que aí sim é a maconha legalizada nos Estados Unidos. Vai ser uma empresa que não vai... Hoje em dia o tabaco está cada vez mais reprimido, então o cara vai deixar de plantar, vai fazer tabaco para fazer cigarro de maconha e vender cigarro de maconha e ganhar bilhões. Então tem gente que pode ganhar isso. Acho que vai ser melhor do que não ser. Mas isso vai estar em meio a uma discussão que não precisa acabar com o capitalismo para ter. É uma produção que está no meio dessa coisa toda. Mas sem dúvida. Porque o capitalismo tem ilegalidade. Não existe capitalismo sem ilegalidade. E sem produção de ilegalismos. Então sempre vai ter alguém vendendo alguma coisa por fora. Na Europa, que começou a ter essa grande onda nos anos 80 para os anos 90, de impostos para diminuir o consumo de tabaco, o que começou a acontecer imediatamente? Contrabando de tabaco. Está certo? Então o maço de cigarro custa caríssimo, o objetivo do legislador era desincentivar o consumo, tem pessoas que jamais vão deixar de fumar, independente do preço do cigarro, então o maço na banca oficial é muito caro, então ele compra de alguém que vende ilegalmente. Esse cigarro sai da Europa, ele é produzido legalmente, ele vai para a Arábia Saudita, e aí ele volta num container que entra por algum porto, e nesse container entra um monte de coisa junto, entra eletrodoméstico, entra chinês, entra heroína e entra cigarro. Porque aí as máfias não têm nenhum tipo de preferência para o negócio. Máfia vende o que dá dinheiro ilegalmente, que pode ser desde internet ilegal até heroína. Então com o capitalismo sempre vai ter ilegalidade, então não adianta a gente pensar que não vai ter. O que a gente pode fazer são redutores dessa violência. Por isso que a gente acredita que o fim do proibicionismo será um grande redutor de violências. Mas não vai ser uma panaceia, porque a situação geral, produtora dessas muitas violências, ela não se encerra com o fim do proibicionismo. Mas sem dúvida nós acreditamos que seria um grande redutor. Por que se trata de uma aposta? Porque nenhum lugar do mundo fez isso. As drogas foram ilegalizadas, mas elas nunca foram relegalizadas, com essa exceção do álcool nos anos 20 nos Estados Unidos. Essas drogas todas proibidas, elas não tiveram retrocesso. A gente só conhece a história da proibição. A gente não conhece a história do fim da proibição. Então é algo a gente experimentar. É uma experimentação que tem que ser feita. Bom, vou tentar ser sucinto. Primeira coisa, gente, eu trouxe aqui um DVD que foi produzido com apoio da Fiocruz, que é pegando essa questão do crack, o nome do DVD Crack Repensar. O Zacone é um dos entrevistados nesse DVD, tem uns 30 minutos. É um documentário, na verdade, problematizando essa visão hegemônica de que o crack é o demônio encarnado e como você pode pensar práticas de cuidado. Enfim, é diferente forma de pensar isso. Aí eu não sei, organização, como a gente faz, se joga para o alto e alguém pega, a gente pensa um jeito, tem só um, infelizmente, mas ele está disponível online. Então, Crack Repensar, você botar, está lá, você vê pelo YouTube a íntegra dele. Então, alguém vai ter a cópia física. Bom, vamos lá. A primeira coisa que o Torino trouxe aqui é a coisa das táticas. Eu acho que essa discussão, na verdade, é uma discussão complexa, difícil, e que a gente, eventualmente, enquanto esquerdas, vamos ter que colocar. Porque, na verdade, existe, obviamente, visões muito distintas dentro das esquerdas. E eu acho que certas esquerdas têm uma certa tranquilidade em fazer alianças táticas com grupos que elas têm divergência em outros temas, outras têm pavor completo disso e acham que isso é inconcebível. Isso tem que ser debatido. Uma coisa que a gente não faz é isso. A gente não bota as esquerdas. A gente sabe que discordam em quase tudo, fora o fato de que eles não são de direita, e, enfim, não conversam. Eu acho que é... Eu não vou nem entrar mais, porque, no fundo, a primeira pessoa tem que sentar todo mundo e conversar, e mandar todo mundo para a casa do cacete e tomar uma cerveja depois e ficar bêbada. A esquerda punitiva, ela, na verdade, não é só o PSOL, porque você citou um monte de gente do PSOL. O PT também é punitivista. Boa parte da esquerda radicalizada, não particularizada, é punitivista. E o punitivismo é um problema generalizado. Isso é um problema que não é a esquerda punitiva, embora eu entenda o que você está trazendo, porque a esquerda deveria ter um pouco mais de capacidade de refletir sobre isso. E eu acho que, mais do que a punição, é o estigma. A esquerda é altamente estigmatizadora. A gente faz isso o tempo todo, conosco, dentro dos coletivos que a gente faz parte, com as pessoas de outro coletivo. É um exemplo ridículo, né, cara? Aécio Cheirador. Como se o fato de o cara ser ou não ser um cheirador fosse um problema. O cara é altamente competente em ser um reaça, gente. O cara quase foi presidente. Se o cara cheira ou não cheira, qual é a diferença? Ajudou ele. Se ele cheira, porra, o outro que não cheira não chegou lá. Então, assim, né, a minha crítica não vai ser se o cara cheira ou não cheira. Então, eu acho que, assim, né, eu estou brincando com essa coisa. É isso que eu imagino que, enfim, né, não tem muitos tucanos aqui presentes. Mas, enfim, serve para outras coisas. Eu vou tentar ser rápido. A Kawane trazia uma questão que eu achei fundamental e que eu não consegui abordar pelo tempo, que é a questão da relação da luta antimonicomial, é Kawane? Com a luta antiproibicionista. E, na verdade, existe, para mim, uma enorme correlação. E, obviamente, as comunidades terapêuticas, na sua grande maioria, são os novos manicômios. A forma como a psiquiatria hegemônica americana pensa o tratamento e a recuperação é uma lógica manicomial. Então, na verdade, é um nicho econômico de mercado importantíssimo, que, obviamente, que a ABP e outros congêneres brasileiros da forma como estão atualmente... A ABP já chegou a defender a descriminalização em um dado momento, sabia? Em 1980, alguma coisa, pois é. Mas só a descriminalização. E eu acho que, assim, esse desmonte dos braços abertos é uma coisa, obviamente, muito negativa. Para quem trabalha na saúde mental e sabe o quanto é complexo, o quanto foi um avanço limitado, com várias contradições. Eu tenho várias críticas a várias coisas dentro dos braços abertos, mas, obviamente, é um avanço inquestionável. Eu acho que, assim, é muito triste esse renascer aí, que é redenção. Tem pessoal tentando ver como é que faz algum tipo de diálogo e tal. E eu queria trazer uma experiência que a gente acaba não falando muito, que é o programa Atitude, lá de Pernambuco, que foi uma coisa na esfera estadual e mais ligada à assistência social. E foi uma experiência que a gente conhece pouco e é muito interessante nesse sentido. Era um programa que, pela lógica da assistência, numa lógica não estigmatizadora, ele conseguiu também, com um monte de problemas, obviamente, avançar também nesse tema. E, obviamente, que a internação compulsória é uma forma, de novo, você encontrou as populações, é biopoder na veia da forma mais escancarada, é quase anatomo-poder, ou é anatomo-poder. É, né? Então, enfim, realmente, e o mais doido, porque tem internação involuntária e compulsória, às vezes a gente esquece, a compulsória é a que o juiz determina. O juiz, que, obviamente, para falar de uma internação compulsória de uma pessoa que tem um problema de saúde, o que ele entende de saúde? E compulsória, em geral, é em massa. No Rio, chegou até um momento que tem foto, o pessoal de mãozinha dada, sendo retirado de uma cena de uso, estava incomodando, que a mídia estava lá mostrando, e eram 25 pessoas. Com que argumento você pode dizer que 25 pessoas têm que ser internadas compulsória? É uma coisa completamente esdrúxula, né? E eu acho que a questão da luta antimanicomial é fundamental, porque eu acho que tem avanços muito importantes que a gente tem que transpor para esse campo do debate sobre drogas e que também, obviamente, se aliam à questão da prisão, obviamente. Porque pense no manicômio, né? A prisão, eu nem sei o que é pior, melhor, a outra vez até falou, quem é mais esperto diz que é doente e vai para o manicômio. Eu não consigo nem pensar o que é pior ou melhor, porque você imagina o quanto de saúde mental, o quanto de sofrimento uma prisão gera, né? Enfim, realmente é inacreditável como é que as pessoas possam achar que isso é algum tipo de solução, né? Realmente. E eu acho muito importante você trazer isso, a gente não tinha abordado ainda. A Vivian, eu acho que, enfim, de alguma forma, o Tiago já respondeu um pouco, né? Mas, assim, eu acho que tem que entender um pouco, e aí é um ponto de vista meu, que quando a gente pensa no biopoder, a gente sempre fala de uma forma para fora, né? O biopoder. E parece que a gente também não é reprodutor e não está dentro do mesmo sistema e nós somos agentes biopolíticos. Todos nós. Ninguém está fora do capitalismo mundial integrado, como o Guattari falou lá atrás, e olhando para isso, esse bando de biopoder aí, a gente faz parte disso. E, de fato, não tem regulação, como já foi dito, que vai resolver a questão do mercado negro. Nenhum dos setores do capitalismo não existe algum tipo de mercado negro. Qualquer coisa lucrativa tem um produto de pior qualidade. Sim. O que é importante deixar claro, quer dizer, uma coisa é existir um mercado paralelo, um mercado clandestino, mas não o mercado inteiro. Quer dizer, o que existe é residual, quer dizer, que é o caso do contrabando de cigarro, que não é importante, como é a questão de você ter um mercado inteiro de grande demanda entregue a grupos clandestinos. Então, isso é importante ficar claro. Não é que a legalização vai ser a panaceia para todos os males, mas vai, sim, certamente, reduzir substancialmente a violência e reduzir substancialmente esse que é o grande instrumento, hoje, de alimentação das prisões. Se vão inventar outro amanhã, é outro problema. Amanhã a gente luta contra o que for inventado. Então, isso é importante deixar claro. Pode haver, sim, um mercado residual, mas é um mercado de pequenas dimensões sem gerar os problemas, especialmente o problema de violência, que gera a criminalização de todo um mercado, como acontece com a proibição. Eu tenho acordo com você e eu acho que o exemplo do tabaco é um exemplo bem importante nesse sentido, porque, na lógica da prevenção, existe essa coisa da controle do preço. Então, você aumenta o preço, tal, não sei o quê. Eu acho que é superestimado esse elemento e nos coloca a importância do que é mais importante, que é a questão daquilo ser promovido comercialmente e ser uma coisa cool. Hoje em dia, a juventude não faz sucesso fumar. O negócio é feio para você. Quando o negócio deixa de ser algo que é uma demonstração de inserção social, e vira uma coisa... Eu sou fumante. Enfim, não vou deixar de ser, provavelmente, ainda esse ano. é um saco, estigma, mas agora, eu vou dizer que era melhor quando tinha Hollywood Rock e Jazz? Não. Acho melhor que não tenha Hollywood. Acho melhor também que não tenha Heineken Cup de futebol. Enfim, eu acho que o álcool na prisão muitas vezes é um álcool produzido lá, que pode ter etanol e pode ter um monte de problemas. Você não acaba, seja qual for a situação, agora você reduz. É a mesma coisa, eu acho que concordando com o que vocês colocaram. Há uma redução substancial dos efeitos negativos quando você tira o grosso desse mercado da ilegalidade. E a questão que você colocou com a pobreza, de fato é o seguinte, a criminalização da pobreza é muito anterior à proibição e certamente vai continuar. O que é, seja a escravidão na forma como a gente conheceu no Brasil, ou vários outros tipos de hierarquia social que você tem, seja ela mais étnica, seja ela mais por funções, sempre tem grupos que vão ser, dentro do sistema capitalista, dentro do sistema de opressão, que vão ser vítimas e vão ser controlados, punidos, vão ser prioritários na ação de repressão, de docilização. Então, isso não vai acabar com a legalização, a regulamentação. A questão não é ter essa ilusão. Agora, eu sou anticapitalista, anticapitalista. Eu quero que o capitalismo acabe hoje. Mas não adianta nada eu querer que o capitalismo acabe hoje. Isso não depende da minha ação, da minha vontade. Já a questão da política de drogas internacionais, a gente tem alguma capacidade maior de incidir. A gente pode, e deve, no meu ponto de vista, ser, sempre fazer uma visão que veja como o capitalismo piora muito, muito a situação. mas a gente não pode deixar de avançar em outras coisas só porque a gente não vai resolver a questão que é, obviamente, uma coisa que eu gostaria que ele resolvesse. Concluído. Bom, é isso. O álcool, alguém falou da regulação do álcool. O álcool, na verdade, ele é autorregulado a propaganda. Na verdade, não há regulação. Esse é o problema. O álcool é uma regulação no sentido de que ele não é ilegal. Mas a questão da regulação da propaganda do álcool é completamente equivocada. E ele é autorregulado. Então, o cara pode botar lá um cirizinho, que é um desenho indo para lá e para cá, que tudo bem. Pode botar lá a mulher é verão e tudo bem, porque ele mesmo disse que tudo bem. Enfim, é um completo absurdo e é uma grande questão essa questão. Bom, e aí, questão da lei psi da privatização dos presídios, eu acho que estou de acordo com o que já foi dito aqui. Eu vou parar por aqui. Bem, pessoal, eu não vou poder ser flexível aqui. Eu quero agradecer, então, muito os nossos três debatedores. Acho que o debate ficou bem interessante. Certamente, a gente vai ter conversas para fazer aqui depois. Quero agradecer de novo a coordenação e organização aqui do Penses e do Dispatologiza pelo evento aqui, pelo convite, e encerrar a nossa mesa, porque já estamos apertados. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto